O Brasil está saindo oficialmente da recessão. Dados do Banco Central mostram essa recuperação do terceiro trimestre de 2020. Nos meses de julho, agosto e setembro, a atividade econômica do Brasil registrou crescimento de 9,47%. É o que aponta o IBC-BR, índice do Banco Central, que avalia o desempenho dos setores da agropecuária, indústria, comércio e serviços, além da arrecadação de impostos. Após quedas nos dois primeiros trimestres do ano, o número agora indica que oficialmente o Brasil está saindo da recessão. Tem um cenário positivo para os próximos meses, uma vez que esse indicador mostra a economia crescendo de forma sustentada e já distante da recessão técnica, porque a gente passou até o mês de abril. O índice do Banco Central é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas produzidas no país. No acumulado do ano, o PIB registra queda de 4,93%. Na avaliação do ministro da Economia, Paulo Guedes, entre os fatores que explicam a rápida recuperação da economia brasileira, está a combinação de juros baixos e câmbio elevado. A Selic, taxa básica de juros da economia, está em 2% ao ano, o menor valor da história. E o dólar está na casa dos R$ 5. As exportações também estão ajudando a economia a se levantar, principalmente para os mercados asiáticos. A previsão de novos investimentos, crescimento da construção civil, leilões de setores como petróleo e gás e energia elétrica e a aprovação de marcos regulatórios, trazem ainda mais otimismo para a economia brasileira, segundo o ministro Paulo Guedes. Nós vamos derrubar o custo do Brasil, nós vamos reindustrializar o país e isso em cima desses dois preços críticos. O juro cai baixo e o câmbio nos protegendo.